Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e trazendo pra vocês mais uma jogatina insana de DC e Universo Sim galera, estamos aqui em Metrópolis, dando continuidade aos eventos de crises nas infinitas terras Entre aspas, lembrando que esse aqui é o evento de aniversário Que está fazendo aí 10 anos com relação às crises nas infinitas terras Que é o evento do qual a gente está fazendo Bom, deixar de enrolação, bora logo resolver o que interessa A gente ficou no vídeo passado, a gente ficou de realizar aqui as missões do Shadow Demons Deu alguns problemas aí galera, mas deu pra fazer sim, beleza? E aproveitando em sejo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos A gente vai estar trazendo tudo em primeira mão pra vocês Tá, se você estava tristinha aí, porque não tinha nenhum vídeozinho PT-BR pra você de DC e Universo Pronto meu amigo, não precisa mais ficar amorado, fique feliz Estou aqui pra te ajudar E já que eu estou te ajudando, por que não você me ajuda também né? Vamos lá, deixa aquele like que só você pode dar Aquele like monstruoso, gostoso, cheiroso meu parceiro Beleza, o que é que a gente vai fazer aqui? Agora nós vamos procurar, tá? O que eu vou fazer na verdade é procurar um Shadow Demon Só que não o arconte, mas sim o ponto de formação deles Normalmente eles ficam nessas encruzilhadas e esses daqui são os pontos mais comuns onde eles aparecem Eu vou descer aqui, lembrando que o vídeo está um pouquinho cortado Mas, dá pra vocês acompanharem direitinho Principalmente por conta de aumentar a velocidade Já que o mapa, né, ele é considerado grande, né? Dá pra se considerar ele grande mesmo sendo um mapa de evento Cara, olha só O que aconteceu aqui rapaziada? Eu entrei e não percebi que eu não tinha Feito as devidas mudanças com relação A minha Ó, ó, ó Minha loadout Tá? Isso complica demais Aliás, complicou muito Pô, aqui Você tem que ter Alguma coisa que vai Ô, olha aí Tá? Pegou duas porradas desse gigantão, já era Tchau Ai, beleza Aqui eu já peguei o bonde andando, caras Mas já vai dar pra vocês perceberem direitinho A vantagem aqui é que a gente tem um tanque que tá lutando com ele E tem mais Creio eu que sejam dois DPS, né? Tem um mais novinho aqui Que é um elétrico Tá? E aqui o que eu fiz Eu aproveitei e mudei, né? A minha loadout Pra algo que eu possa tá utilizando De longa distância Tá? Justamente pra essas Questões de necessidade Se você tiver algum poder Que der pra você puxar, né? Pra você tracionar Os inimigos Você pode fazê-lo, tá? Caso você não tenha Que é muito improvável Que você não tenha Você pode utilizar Alguma habilidade Do seu personagem De movimentação, né? Uma daquelas habilidades Que você pode tá utilizando Se for de um voo Você tem como fazer Se eu não me engano É o vacuum É, salvo engano aí Você pode utilizar o vacuum Pra puxar, né? Os seus inimigos É... Pra galera que utiliza aí Os movimentos atléticos, né? No meu caso aqui Os acrobatas Você pode também utilizar Aí o laço, né? É, uma corda Que você pode tá Tracionando aí Os seus inimigos Como se fosse o laço Da verdade Da Mulher Maravilha Beleza? Mas praticamente Todos os poderes Tem esse... Nossa, olha aqui A legada Tem essa capacidade Aí isso Que complica demais, cara Pra quem joga de lanterra Nossa Eu pelo menos Eu gosto de jogar com lanterna Fazendo uns os combos Nesse caso aqui, cara Não levante Não aperte no edge E espere finalizar Finalizou a luta Ela vai contabilizar pra você Beleza? Quando eu encontrar outro arconte Eu volto com você já É rapidinho Não é que a gente encontra Todo mundo Até o pessoal da Marvel Tá por aqui Passou o Magneto ali Nossa, velho E ainda tá meio bugado Mas é isso, galera Olha só A gente já tá finalizando Faltando pouquíssimo Dá pra você enfrentar com menos Jogadores Dá pra você fazer com 4 Com 3 Tá Com 2 Eu já vi Já vi fazerem Eu até já fiz Mas aí depende muito Do nível do seu personagem A quantidade de skill Que você tem A qualidade dos equipamentos Que você usa Dá pra fazer Sozinho Cara É bem complicado Mesmo você sendo DPS muito forte Fica difícil É mais tranquilo Pra quem já é um controller Pra quem é healer E até mesmo Pra quem é tanque E finalizando, galera Já pedi pra você Que ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative as notificações Pra receber Tudo em primeira mão Que a gente vai estar lançando Pra vocês As raids já estão chegando Já estão quentinhas Já estão tudo preparado Pra vocês Beleza? Não esqueça de deixar Aquele like Que ajuda demais Nosso trabalho Não custa nada pra você Tudo de bom sempre Valeu E tchau